Salve galera! Tô com a La Spillette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Flash Today! Galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal! No vídeo anterior aí teve uma dica super incrível para você poder estar fazendo as provações lá sem receber o dano do gás, beleza? E no finalzinho do vídeo apareceu uma nova missão aqui que a gente vai ver como é que funciona! Pelos nossos pecados, vá até a Praça Central da Comunidade! É a missão do Marcos, tá galera? É evento novo, então se você não viu como que eu consegui chegar até esse evento e acompanha o vídeo anterior que também tem uma dica muito incrível lá, beleza? Agora vira aqui, a gente tem que ir na Central da Comunidade, vamos ver se tem alguma coisa aqui Nos reunimos aqui hoje para dar adeus àqueles que sacrificaram tudo pela nossa liberdade Pelo nosso estilo de vida Pela oportunidade de completar o ciclo Beleza? Opa, tem alguém chegando ali Vamos ver se a gente precisa Opa! Escora, covarde! Você não pode falar sobre isso Ih rapaz, o que é que aconteceu? O que sabe sobre o ciclo? O que sabe sobre a fé? O que diabos vocês poderiam saber? Ele está ferido, ó Especialmente você, traíra! Eita, nois! O que é que aconteceu? Irmãos e irmãs, não se desesperem. Mostrarei o verdadeiro caminho Ele vai morrer Você deveria ter continuado morto Meu filho, o desarmem Rapaz, o que aconteceu? Nossa, véi! Ajude os feridos rápido Você ouviu isso? Estão avançando Eita, pega O que aconteceu comigo? Ah, é zumbi É zumbi, é zumbi, é zumbi, é zumbi, é zumbi Cuidado, galera, cuidado Toma Nossa, mano, beleza A grande chama voltou a camar Ele já completou o ciclo, mas não da forma que esperávamos Meu carinha, ele se auto explodiu ali? Caraca, véi, não dá pra gente pegar aqui, ó A Samara está aqui, vou fazer as missões com ela, tá, galera? E a chama acendeu, mano Maluco, que sinistro Vamos ver aqui, não dá pra gente fazer mais Minha fraqueza e apego ao Jacob nos custou muito O sangue dele e dos outros está nas minhas mãos Jamais cometerei um erro como este novamente Ah, então, galera, era tipo uma conversação ali pra gente poder estar concluindo com ele Não apareceu nenhum evento, assim, digamos, novo, tá? Vamos descer pra cá Então é isso, tá, galera? A gente vai fazer as missões aqui agora da Da Samara, tá? E aqui foi apenas uma conversação bem simples aí, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado Se caso chegou no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva pra você não perder nenhuma novidade E eu vou ver se eu trago aqui novamente as missões Vamos ver se ela veio repetida Não pertence a ninguém Posca de pinheiros Deixa eu ver Mata de cavalo Vamos precisar de pistas para descobrir quem está fazendo isso E aqui o Marques foi encontrado de novo em um novo tipo de... Nossa, surgiu aqui um novo tipo de labirinto, tá, galera? Então vou fazer essas missões aqui no próximo vídeo Então um grande abraço e fui!